MÚSICA MÚSICA Continua, continua, apoia, apoia Salve, segue MÚSICA MÚSICA Vamos Rio MÚSICA Vamos Rio MÚSICA Pega Rio Pega Rio MÚSICA 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 Pega aí, tem que pegar aí Pega aí Sobe Rio Sobe Rio MÚSICA 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 Calma, calma, não pode sair, calma, não pode sair. Boa, que liga! Boa, que liga! Boa, pode chamar. Martim! Boa economicamente! Anunciado o cartão! Tá dividido! Tá dividido! Tá dividido aqui na minha linha! Ele não tava ali na jogada! Ele não tava ali na jogada, gente! Ele mostrou por um! Deu o cartão pra pessoa errada! Ele falou que foi o Galandia, depois falou que foi o Galandia. O Celso e o Galandia falou que foi o Galandia. O que aconteceu, gente? Esquece, esquece! Esquece, esquece, esquece! Deixa só que eu falo que você falou! Vai cima, vai cima! Tá nessa? Tô pronto! Marca pra gente perder o personagem! Vamos ali! Vamos ao Rio! Vamos ao Rio! Vamos ao Rio! Ah! Solta! Mico! 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 Macedo! Tá bem? C Yah yo! Tá bem? Tá? Tá diferenciada? En strengthened ele! É né? Gol, gol! GOS幕,uciones! Goal, gol, gol! Vai ter que ser no lugar do Wallace. Vai ter que ser no lugar do Wallace. Não foi no Wallace. Tem que botar o especialista para formar. Wallace, Wallace. João, troca pelo especialista. Formação. Doze. 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 Vamos, Wallace! Boa! Está parado, está parado. Boa! 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 Aplausos O que é mais? Aplausos Vou dizer sim Vai meu irmão Aplausos 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 Agora vai entrar agora. Agora vai entrar agora. Paracleto! Paracleto! É agora! É agora! Vem cá! Entra! Vem cá! Vai! Vem cá! Vem cá! Vem cá! É por ele! Agora vai entrar agora! Voltou! 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 Ficou! Cinco minutos! Volta não! Desentou! Chão! Volta! Vem vim cá, desoi! Vem vim cá, sai! Sai lá! Não, não, sai o chão, sai o chão! É uma vitória, mano! O chão que foi no horário! Chão, sai daí! Ô, ele é o carneiro! Foi oitavo, foi oitavo! Carneiro, ele é o! Fica de oitavo, de oitavo! Fica de oitavo! Fica de oitavo! Fica de oitavo! Fica de oitavo! Vem cá! Vem cá! Ele é meu aqui, ó! Vai, guys! Segure! Tchau! Bora, Rio! Pra frente, Rio! Bora! 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 Bola! Ele deixou a bola! Vai, vai! Vai! Jão! 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 De cento, Levia! Centro, Levia! Fica um pouquinho, Gabriel! Vamos acabar! Vamos! Fora! 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 Rio! Direita! Para! Viva! Calma! Viva! Viva! Vai! Vai! Vamos! Vamos, cara. Vamos! Vamos, tá bem sanguíno! Vamos! Vamos! Vamos, rapaziada! Tem mais água? Vamos, vamos! Vamos, rapaziada! Tem mais água? Vamos, vamos! Camano, volta pra fora! Volta pra fora! Sem frigo! Tá bom, tá bom! Não, não, não! Essa nem deu! Essa nem deu, não! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Venno! Vai, vai, vai! Calma aí, calma aí, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vá lá, lá, esquerda. Esquerda! Velho, velho, velho! Bora, Rio, Bora, Rio! Acredita, acredita, vamos! Entra, entra, entra! Entra, entra, entra! Inicia, chute! É uma opção! Léo, não, não! Léo! Arruma um ditador! Arruma um ditador! Cabelinho lá, Cabelinho! Bora lá! Bora Cabelinho! Manda as cadeiras! Boa Betão! 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 Irmão! 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 Rápido! Irmão! Tô para rolo! Ô para rolo! Letra! Terceira linha lá, troca pro Jair! 19! 20! Tem mais! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vamos! Dá, Clê! Caiu! 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 Tem jogado de novo, caralho! Dá que cliar, carro! Porra, caralho, tá criado, pôr! Boa, Pedrinho! Boa, Pedrinho! Bora arrastar esse canto aí, meu! A gente tá treinando muito! Explosar o gelo e a praia de pão! Vamos lá, né? Vamos 0-21! Vamos! André! Vamos lá, Pedrinho! Vamos lá, Pedrinho! Tem que entrar no duro, pôr! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Boa, Pedrinho! Pira a bola, Pedrinho! Porra! Boa, Pedrinho! Boa, Pedrinho! Boa, Pedrinho! Continua! Cuidado, cuidado! Vai, vai, apoio, apoio, apoio! Boa! Vamos, 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 Pedrinho! Vamos, vamos, Pedrinho! Sai 10! Sai 10! Sai 10! Vamos, Pedrinho! 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 Pelo moto! Pelo moto! Ouviria, família! Ajeita! 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 Vamos, vamos! Vai! 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 Vamos! 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 Saiu! Saiu! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A gente alguma coisa. Vamos lá. Vai abrir. Vem, vem direita, vem direita. A gente ia assim 100km. Todos os nomes? É, como é que está com os nomes que estão faltando? Ah, já conheço tudo. Todas? Mas atualizou para todos os nomes? Só falta o Angelo, que é o Bahia que está aqui. Vai ser muito grande. Não sei dizer, já pronto. Já pronto. Obrigado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos pular. Segura, segura. Desceu, Garcia, desceu, vamos. Desceu, Garcia, desceu. Obrigado pela força. A vida tá escondendo! A vida tá escondendo! A vida tá escondendo! Uuuhu! A gente tem que parar, o marido bate! Ô, cara! Não, eu queria que tá escondendo! Com o que era, né? A gente tá escondendo! Com o cara! Com o cara! Com o cara! Vamo Rio! Vamo Rio! Bora Rio! Vamo Rio! Vamo Rio! Vamo Rio! Vamo Cauã! Vamo Rio! Vamo Rio! Vamo Rio! Vamo Rio! Isso! Isso! Toca a bola! Vamo Rio! Vamo! Vamo Rio! Vamo Rio! Vamo Rio! De novo não! Vamo Rio! Vamo pra cima! Aproxima deles! Reducido! 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 Vamo! Reducido! Reducido! Vamos lá! Reducido! Sobe Rio, sobe Rio, boa, bora Rio, pressão, pressão, boa Bora Rio Vamos rapaziada, bora Rio Vamos rapaziada, bora Rio Bora 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 Aplausos Boa Rio! Vamos! Coração! Só tirar aí chutar! Está na zona vermelha. Segurou os primeiros frames. Coração! Coração! Ali você joga line, line defensivo aqui. Coração! Vai! Vamos, Rio! Vamos, Rio! Vamos, Rio! Pega, Rio! Pega, Rio! Isso! Vai voltar pra trás! Olha pra frente! Para a defesa, organiza! Organiza, organiza, Rio! Pega, Germano! Boa! Sobe a defesa! Vamos, Rio! Tira os papos! Mergulha! Bora, Rio! Bora, Rio! Vamos, Rio! Boa, Léo! Boa! 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 Celso! Celso! Boa, bro! Segurança, Celso! Acho que é assim. Ei, ei! Vamos, rapaziada! Vamos, de cama! Agora não, agora não! Agora não! Bora, Rio! Bora, Rio! Vamos lá! 32, 20, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 19, 21, 20, 21, 22, 23, Relaxa, relaxa, é fácil do jogo Você tá facilitando o jogo, você tá facilitando o jogo Tá bom, você tá bom Léo, Léo Tá ali, ó Tá ali, urdo Vamos, Rio, Rio Rio, só ver que um pouquinho cai Vamos, Rio, vamos, Rio Pega aí, Luanço Pega aí, Luanço Pega aí, Luanço Bora, defesa Boa, boa, Carneiro Vamos, time, vamos Continua, continua, time Bora, bora, boa Organiza a defesa Sobe, sobe Boa Vamos, Rio Lutua, Lutua Sobe, Rio Pressão, pressão, pressão Bora Fecha aqui, fecha aqui Lutua, Lutua Boa, Rio, boa, Rio Continua Lutua 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 Fora Rio! Corre! Isso de treino os caras servem! Vamos Rio! Vamos Rio! Desiste não! Desiste não! Vamos até o final! Bora Rio! Flutua! Flutua! Sobe! 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 Boa! Boa! Flutua! Joga a linha na cara aqui! Bora Rio! Tá bom! Tá bom Rio! Sobe! 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 Vai! 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 Vai Agua! É... Parabéns! Vaiójá! O que é isso? 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 Essa velocidade que eu fui aqui para passar a cidade. Ele foi os dois pra ele, mano. Não dá uma coisa que eu não fiz. Porra! Caraca! Caraca! O que aconteceu, galera? O que aconteceu, galera? Ele deu uma história com o ruim. Qualquer coisa ele bate aí que vai embora. Ei, pessoal, bora! Vamos, galera! Vamos lá! Vamos pro seu território! Calma! Oh, dentro do que é a boazinha! Calma, calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Caio, calma! Espera aí? Receba dall'á. A gente começa a buscar essa bala! Câ route. Câ calf. Ei! A vラ. Lachar. Pressão! Pressão! Subiu! Agora! 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 Ele! Limpa! 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 Sobe! Sobe! Direita! Ei! Chama! Chama! Vamos! Tem que ter fundo, galera! Boa! 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 Vamos pro outro jogo, tá bom. Boa, Liseu! Vai frente, vai frente! Boa, Gabriel! Boa, boa, boa! Vai embora, vai embora! Não corre pra trás! Vamos! Para, o buraco! Agora! Bora! Deixa a banda! Deixa a banda! Bora, vai embora! Vamos, Rio! Crição! Vamos! Vamos, continua! Vamos, vamos! Segure! Embaixo! Boa, Germana! Tudo bem, Germana? É o Léo! O Léo! Boa, Fomir pra caralho! Porra! Vai lá! Direito! Direito! Eita aqui! Eita aqui! Entra! Entra! Boa, Germana! Boa, Germana! Boa, Germana! Vitorino! Isso! Organizo! Boa! 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 Vai, vai! Boa, Boa! Boa! Boa, Boa! 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 Boa, Boa! 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 Ataque é com ele, João! Boa! 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 Saí na frente! Porra! O que ele tá fazendo isso, cara? Tranquilo! Eu venho! Que vídeo deu, mano? É, tava ali pelo cara aqui! E, irmã? E, irmã? Pede pro time subir mais pressão, cara! O jogador machucado... O jogador machucou! O jogador machucou! O jogador machucou, rapaziada! Caio! Caio! Pede pro time subir mais pressão! Pede pro time subir com mais pressão! Pede pro time subir com mais pressão! Dá uma cara embala aqui! Calma, Malheu! Calma, Malheu! Calma, Malheu! Tem um presidente do Américo! Não foca! Torral, tempo! Calma, Malheu! Ele sofre! Vai! Vai! Foi! Fahrradür! Vai, torra! Foi! Coa! Vai! Valna Rio! Sobe aí! Vai, defesa! Defesa! Vamos! Vamos, defesa! Fora, fora! Toma o joelho! Toma o joelho! Ele é nisso! Isso, cara! Estou fazendo o joelho! Estou fazendo o joelho! Aquele joelho aqui é o joelho! O joelho aqui é o joelho! Aquele joelho! Vamos lá! O joelho! 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 O joelho!